Agora, uma coisa que me chamou a atenção, eu acho que chamou de todos nós aqui, dá o poder que você fica sabendo quem é a pessoa que foi esse Fred Bruno aí, que coisa insuportável, né? Muito que a gente já não tava mais gostando do jogo dele, aliás, nem tinha mais jogo, mas ele tava fazendo muito jogo duplo. Eu tava mais no pé do alface, né? Que eu ainda falei no dia de quebrar o prato aqui, que eu queria que ele fosse desmascarado. De uma certa forma, já foi. Agora, o Fred ganha um quarto de líder, ganha um posto de líder e acha que a partir daí ele pode desacatar um colega de confinamento, ele pode gritar, ele pode chamar de coisas pesadas como traíra, saboneteira, tudo que ele falou pro alface, gente. O que é isso? O que ele tava pensando que é? Ele se sentiu, né? Ele se sentiu e fez uma coisa absurda, que por mim ele já estaria no olho da rua. Já teria sido expulso, porque isso não se faz. A gente não tinha visto isso nem com o tal do Nicásio Conká, né? Nem com ele, que teve um jogo pesado também. E aí ele vai e faz isso só porque ele foi líder, porque antes disso ele nunca tinha gritado com ninguém. Ele era o mansinho e aquele que não queria se comprometer no jogo. Olha, pra eu ficar com pena do alface, vocês imaginam como não foi a agressividade aí do Fred, né, gente? Ele acusa o alface de tudo aquilo que ele faz. Exatamente. Ele e o Fred, porque ele fazia tudo aquilo. acordo, fez a estratégia dele pra esse paredão, foi a coisa mais furada do mundo. Se ele queria achar que ele era melhor que o Guimet, como jogador, caiu por terra, ele deve ir dançar aí num dos próximos paredões.